Salve rapaziada, Caim na voz Ae, tô puxando o vídeo agora à tarde mesmo Mas como o meu público é doidão mesmo Acompanhando a qualquer horário E o vídeo é de qualidade, o que vai acontecer? Rapaziada, também eu tô vendo que ela tá lá no Instagram da Julia Marques Desejando aniversário pra ela Continuando lá no Instagram dela e desejando Porque o que acontece rapaziada? Aniversário dela, vi que ela tava meio lá embaixo Os pessoal fizeram um bolinho, tá ligado? Eu levei ela no Mac, né amor? Tem até nos stories, quem viu aí, viu né? E troca, ela foi lá pro quarto dela Falou que tava com sono, porque bebeu e já ficou com sono, tá ligado? Quando ela não para, não dança e tal E agora ela tá aqui do lado agora Entenda que tá no quarto ali do lado, né mano? Ela já inferniza, agora do lado agora, né mano? Parece a diabla Vizinha, vizinha nossa Mas aí, eu ia deixar o Morte ela aqui no quarto Porque o Morte falou que sempre trava quando eu tá junto com ela, hein Morte? Mano, não sei o que acontece O que, mano? Você gosta dela, rapaziada? Não, mano Mas por que você trava, viado, quando ela não tá? Eu não sei, mano Se ela chegasse assim e falasse, Morte, você arruma o que eu vou lhe usar Qual a sua reação? Isso, fala de usar de mim Não, 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 não Então, você não vai conseguir fazer a Trológica com ela? Faz, eu tô jogando o bagulho no peito do Morte e ele não quer fazer a Trológica com ela Pode fazer, parceiro Então tá bom, eu vou fazer mesmo, irmão Porque nós tá aqui pra gerar conteúdo Nem bem, você gostar dela, não sei, gosta dela? Não, eu gosto dela Então, porque eu ia fazer do mesmo jeito, mas é isso Já que você não gosta, você tá suado Você não gosta dela, irmão? Acho que eu gosto da Trapana Então, rapaziada, o que vai acontecer? O Morte, você vai chamar ela Vou posicionar a câmera em algum canto Rapaziada, vou pedir pra passar a noite com ela, tá ligado? Vou tacar o piro Fala, mano, na moral, passar a noite comigo, tá ligado? Seu aniversário, vou tacar o meu piro em você, tá ligado? Sempre soube que você era afim de provar do meu piro Até que eu não me te dou nunca, né, Trapa? E vamos ver se ela vai aceitar Por que se ela vai aceitar, rapaziada? Dá um beijo no piro Ixi, dá um beijo, mano Aê Rapaziada, capa do vídeo, vai, Morte Olha, Morte, dá um selinho Então, fala de braço Então, vai lá, chama ela, rapaziada Vou lá, pô Então, rapaziada, é isso Enquanto o Morte vai lá, vou posicionar a câmera Vai, filho Vai lá, chama ela, pai A gente tá achando o quê? Vai lá, sabe? Vai lá, sabe? Rapaziada, Morte, vou chamar ela Vou chamar a câmera Uma hora depois Eita, então Boa, você tá na maior festa lá embaixo Tá remoando, menina? Estou comemorando o meu aniversário lá embaixo E você? A gente tava deitada lá Ficando lá, mãe Não, eu tava deitada Só que aí eu vi o pessoal fazendo stories E gravando vídeos Eu fui de perto um pouco Aí ficou o coração Ai, porque eu bebi demais Com a câmera de cabeça Sério? Já tomou remédio pra mim? Pra enjô? Não Ô, Morte, como você se retirar a final, papai? Vamos fazer uma história aqui Vamos se retirar, né, viado? De parabéns É, um parabéns Ah, mano Minha, parabéns aí pra Júlia Pode saber que... Morte tá sendo forçado Porque ela tava no MEC E você já fez isso aí Não, eu tô fazendo agora, Dona Você deu um parabéns Desejo parabéns lá pra ela Vou marcar ela aqui Desejo parabéns Obrigada, Morte Morte Porque ninguém tinha me desejado de parabéns aí Por que você fica nervoso quando junto com a Júlia? É verdade, ele sempre fica nervoso Ele demonstra Ele tá sem jeito 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 quando você tá perto de mim Fica Listo Falou, parceiro Tá com medo Deixa eu ver se ele não tá olhando Porque ele é malandro As vezes que as pessoas conversam Ai, você tava pensando em puxar Gente, eu subi vídeo pra galera Eu só vou usar uma mulher de filha Então, eu vou dar vídeo pra galera Eu sou o canal da mansão, tá ligado? Só que antes disso, né? Sempre vai fazer uma trollagem Me dá um abraço Seu aniversário, você É louco O que que é isso? Muito velho Eu estou fazendo 23 anos Mas tá com o corpinho ainda, tá ligado? De grávida Cortito Mas aí, você vai querer treinar mesmo? Vamos fazer aqueles bagunhos? Você tinha comentado comigo? Sim, eu tô pensando em voltar a treinar Porque eu já treinei nenhuma época, né? Mas eu fazia a luta Tipo, eu não gosto muito Você fazia a luta então? Que tipo de luta? Fazia Gil Vamos lutar aqui na cama Quem é? Jiu Jitsu Como que é esse bagulho? É luta de chão, Jiu Jitsu Ah, então é melhor lutar na cama, né? Aquela de kimono, sabe? Que você fala de kimono e tal Kimono? Que que é kimono? É um pano? Não Não É porque no Muay Thai eles usam aquele shortinho e camiseta Não No Jiu Jitsu é aquele kimono que parece um roupão de banho Velho, eu nem sabia que você existia, papo reto kimono Como assim? Kimono, não é o nome Kimono Kimono Chocada Não, mas enfim, tá ligado? Como hoje é esse aniversário, tá ligado? Queria propor algo pra você, tá ligado? Eu nunca proponho esse tempo que nós está aqui juntos, né? Uma amizade da hora Ah, que que você vai fazer de presente? Mano Um iPhone Queria... Queria te dar um negócio bem... Bem top Que você vai gostar, eu tenho certeza, tá ligado? É de comer? É de comer É de comer, você pode comer, pode comer Não, ele não sei, a gente não dá pra você comer não Mas você pode focar na boca, brincar um pouco, tá ligado? Ah, sua rola? Não, também não Não, meu peru É idiota É sério É, mas nunca acaba E outra? Não está na hora de passar aqui junto, que você acha? Dormir aqui um pouquinho Você já dormiu só Você já dormiu com alguém? Não tem mais ninguém que você... Você está me dando de presente de aniversário o seu corpo Você está tipo meio que se prostituindo Não Não, não, tá ligado? Vai falar que você não quer dormir aqui um pouquinho com o vídeo de conchinha, tá ligado? E eu te dá vários espíritos Tá ligado? Aqueima a roupa Nossa, KM, o que está acontecendo com você? Não sei, deu uma vontade, seu aniversário não Mas sabe que agora eu mudei para o quarto lá, tá ligado? Você quer ficar mais próximo Aí eu comecei a analisar, tá ligado, mano? Você está meio diferente, tá ligado? Da costa astral lá pra cima Tem algo diferente em você Aí eu falei, mano, por que não hoje no aniversário dela, que ela está bem carismática E eu pegava o meu peru E ela caia em tudo, tá ligado? Tipo isso O que você acha? Caraca, eu estrava qualquer coisa de você Porque você acha que eu nunca ia ter vontade de tocar pra você? Não, você já teve, eu tenho certeza que você já teve, você já teve Não, também não é assim também bagunçado, né? É sim, você também Quando eu tenho vontade, eu faço isso Eu chamo, eu troco ideia, eu faço papo Que nem agora, eu quero ficar o peru em você Agora a vontade de tocar Você já me deu ideia, você já me deu papo antes Sério? Quase? Ah, você vem com umas conversinhas, eu já sabe, Jacque Você sempre fez ficar comigo Você é malandro, é Mas você é gatinho, eu tenho que ficar com você Sério? Sim Mas eu estava pego, eu não estava pego Não Porque tipo assim, eu lembro dos meus atos Você está falando que você não me pegou a minha pedra? Não, não, sabe por que? Porque se eu tivesse dado dano em você, eu teria pegado Eu não lembro de ter pegado com você Não, mas você não pegou porque a gente não se pegou Mas então Mas você vem com os papinhos assim Geralmente quando eu dou papo, é check-mart É a minha parte do seu coração É Ou então, nós virem de mim, tá ligado? Você vai querer ficar comigo? Então nem olha a minha cara, zoe, né? Eu sei que você não é assim Porque a gente não ficou Mas você vem com os papinhos com as indiretas Mas aí, mas você acha que você se apera fácil? Não? Não? É isso Esperar, mano É preciso só... O copo está aí O copo está aí Fala isso Você está achando que eu vou me apegar a você Por quê? Se você tomar o meu chá É capaz de você se apegar É assim então Eu tenho muito fôlego Para de graça, mano Vai te apontar Para de graça Para de graça Você vai tomar o meu chá E não vai aguentar Você vai tomar o meu chá Sem meu chá Sem meu chá Porque o pai equilibrava Na minha mente, ó Porque você achou que eu sou aqueles caras, tá ligado? Que fica na hora tudo empolgada Não, mano O bagulho é saber pensar Usar a mente Não é também, né? Minhojo, tá ligado? Rapidão O bagulho é que não é isso Mas vai dar a mina Chegar naquele ponto Que ela vai ficar lá Caraca, mano Que que é isso? Meu Deus do céu, tá ligado? Eu não vou decepcionar você Mas tem que usar o meuzinho, mano Meuzinho Meuzinho Eu tô de última situação, tá ligado? Se eu tô no pique mesmo Na última circunstância Ah, milhão Pra não decepcionar Mas se eu tô aqui tranquilão Não, só o bagulho é que você pode falar O que os caras falam Nossa, desculpa Que você era muito gostosa Ah, não Essa ideia que a gente gosta mais de elogiar Tipo A aparência, tá ligado? Seu estilo É, esses bagulho de falar gostosa Aquilo, pá É, o bagulho que... É, falar tá galvido ou tá suado Não, tipo Pô É, mas eu não tô com vontade Já vai ter que tacar o peru aqui na sua carinha? Meu Deus É, amiga Eu bebi, você bebeu? Não Eu bebi também Você tá apaixonado? Não Tipo assim, é... Hoje eu tô Por você completamente Hoje Amanhã eu não sei Vai depender de hoje, entendeu? Bom Que bom Eu fico muito feliz com isso Mas aí você vai querer? Você vai querer? Mas bora Sério mesmo? É Antes eu já quero te pegar já, Karine Hoje eu só Sério mesmo? Sim Quer pegar eu? E meu peru? Eu também Nossa, deita aqui Então vamos assistir alguma coisa na Netflix aí? Gostei essa TV nova Vamos assistir um Netflix Você vai estrelhar, você nunca assistiu aqui Nunca dormiu aqui comigo, né? Não Nunca dormi aqui É, nunca dormi aqui Nossa, você já estrelha aqui Mas não tô dormindo Nossa, você vai dormir hoje Deixa eu ver uma coisa aqui Deita pra lá De ladinho aqui assim Deu controle Deixar 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 Eu passei em você Que isso? Que isso? Que isso é meu peru? O que foi? O que foi? É um peru, isso daqui é um pato não, Julia, tá avisando, isso daqui é o meu peru, que eu falei que ia passar em você, que ia ficar em você. Mas tá ficando com a minha cara. Não, deixa eu passar uma briga pra você. Deixa o peru. Mano, deixa, cuidado. Deixa que esse é um pato, meu peru. Não, na moral, você tá tirando com a minha cara, mano. Papo reto, isso daqui é um pato, mano. Isso daqui é um pato, olha só, isso daqui é um pato. Isso daqui é um pato aonde? É o peru. Não, não falei que eu tô ficando com a minha cara. Não, não tô brincando, tô falando que você para, não joga. Caraca, mano, você tá tirando. Mas eu vou te dar isso. Você acha que nós ia fazer o quê? Eu falei que ia tacar o peru em tu, então. Não, querido, eu tô falando de outra coisa, eu não tô falando de tacar o peru. Não. Tacar o peru de ursinho, decoupado. O que o treino tá falando? Tacar o pinto? O pinto mesmo, roubaram o meu pinto. Lembra que tinha um peru da gravação e o pinto era esse? Não é o que eu tava falando? Mano, mas é parceiro, não pode ter esses bagulho assim entre nós. Mas você achou que ia ter alguma coisa? É, você trouxe que ia pra zoar com a minha cara. Não, eu vou pra zoar. No meu aniversário, você fala tipo, ai, Julia, não, eu estou o quê? Eu estou carente, entendeu? Eu queria transar. Aí você vem e fala, eu vou tacar o peru em você, eu chego. E no mínimo, nem nada a gente vai ter. Você vem com o pato falando que tá tacando o peru em mim. Não, vai o seguinte, então, deita aí, assiste aí, uma se chega uma coisa e pronto. Aí depois você vai de corrente, vai. Não, você vem assim. Quer dormir aqui hoje comigo? Não, não, eu não quero mais dormir também. Sério? Eu vou deitar e vai dormir? Eu vou deitar e vai dormir com o Kira. Ih, você vai me trocar pelo grilo então? Ué, você não quer fazer nada? Eu vou ficar fazendo o quê? Perdendo tempo aqui na minha vida? Vai me trocar pelo grilo então. Aí você vai fazer alguma coisa? Ah, você pode tacar o peru em você. O outro, não, semelha, deixa eu falar o outro pra você também, vem cá. Vem um pouquinho mais pra frente, pode? Meu Deus, caída de sal. É por isso que eu não acredito quando você me chama pra conversar. Sempre tem que ser a pessoa pra meia cara. Não, 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 não. Sua unha até que tá meio afiada. O quê? Eu acho que é em todas as mãos. Por que você tem ansiedade ou quer ficar manhando? Não, é porque a gente é crescido aí, domingo, eu tenho que fazer. E a unha do pé, tá meio apegada também? Ah, eu não, tá mais ok. É. Isso, olha, deixa eu falar pra você. Esse é o momento. O que eu falo pra você. Parque da minha unha. Você tá vendo atrás daquela caixaria? Mas não tem aquela caixa ali pra ele. Ah, isso tá afimado. Se acaba, se acaba. Ai, KM enviou, ó. Tudo pra você é conteúdo, tudo pra você é trollagem, nada do que eu. Agora, não, você vai negociar agora. É por isso que eu não consigo manter nem episódio com você. Porque tudo isso vai ter a base de conteúdo. Ai, parabéns, ó. Conteúdo pro canal do KM, ele vai tacar o peru. Porque toda vez é isso. Não, mas você vai lá pro coração, você vai lá pro coração. Você vê que você fica cheio de papinho sempre pra com a câmera. Porque pra quem não sabe, ele fica cheio de papinho na minha orelha. É agora que ele tá com a câmera aqui, gravando trollagem e tal. Ah, é trollagem. Mas se eu tivesse câmera aqui, eu tenho certeza que você ia fazer. Sério? É. Você acha esse de vídeo? Sim, é que você ia tudo sempre gravar vídeo e fazer conteúdo. Você merece um Oscar, tá? Não é assim também. Só às vezes que eu fui desse jeito, mas não toda hora que eu ficar ficando ali. Viu? Você podia trollar, mas eu prefiro gravar. Vamos fazer o seguinte. Rapaziada, rapaziada, esse foi o vídeo. Você vai ter gostado. Vamos conversar com ela aqui pra... Vai se resolver. Calma, calma. Vai se resolver aqui, troca. E deixa mais um like e comenta o que você achou aqui. Não dá mais pra acreditar. Não, fica aqui não. Não dá mais pra acreditar. Sinta aí, você pode ficar aí. Você pode ficar aí. Vou finalizar o vídeo e terminar essa conversa com essa pessoa. Certo, rapaziada. Gente, esse vídeo dá pra acreditar. Não dá mais pra acreditar. Não dá mais pra acreditar.